Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 4, A Perseverança da Esperança. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, O Labor de Amor. Domingo, ler com oração 1 João 3,16 que diz, Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Subir de nível na prática do amor ágape. O amor ágape, o amor de Deus pelos homens, se dispõe ao sacrifício. É algo que nos impressiona. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 10. Há um menor sinal de dificuldade. Podemos desanimar e desistir das pessoas de quem cuidamos ou das que estão próximas de nós. Mas com o Senhor não foi assim. João 13, 1 diz, É o amor de Cristo que ama até o fim, que precisamos ter uns pelos outros. Não vamos desistir das pessoas. Não vamos deixar ninguém pelo caminho. O amor de Cristo já está em nós e nos levará a amar-os aos outros até o fim. Em Hebreus, lemos que o Senhor realizou a eterna redenção pelo sacrifício de amor na cruz. Quando nos conectamos com Cristo pela fé, é esse amor que recebemos para dentro de nós. O Senhor não nos deixa pelo caminho nem jamais nos abandonará, pois a redenção que Ele obteve para nós foi eterna. Hebreus 9, 12 e 14 diz, Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Isso é simplesmente maravilhoso. Louvado seja o Senhor! Este texto de Isaías é ainda mais impressionante e encorajador. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Não fizemos caso do Filho de Deus que veio morrer por nós. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados. Depois da queda do homem no Jardim do Éden, nos desconectamos do Senhor, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou? Por quanto foi cortado da terra dos viventes? Por causa da transgressão do meu povo, foi Ele ferido. Ele foi cortado da terra dos viventes por nossa causa. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, por quanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 12. Querido leitor, essa é a mais excelente descrição do amor ágape. O amor ágape é o amor doação, o amor sacrifício de alguém que se doou por nós. Deus se doou por nós e sacrificou seu filho a nosso favor. Deus nos amou de tal maneira. Por que não podemos dedicar também o mesmo amor ágape que já está em nós a nossos irmãos? Nesses tempos finais, Deus precisa que subamos de nível também em relação ao amor. Não basta o amor que temos praticado até hoje, que o Senhor aumente o nível do amor sacrifício em nosso viver. Louvado seja Deus! Pergunta de hoje De que maneira você pode exercitar o amor sacrifício em sua vida diária e no viver da igreja? Jesus Cristo é o Senhor!